Olá, meu nome é Weberton, sou do Núcleo Santa Paula e hoje vamos rezar o texto de Nossa Senhora das Graças. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu creio, espero e confio em vós, concedendo-nos pela poderosa intercessão de vossa Santíssima Mãe, a quem invocamos como título de Nossa Senhora das Graças, os bem necessários para nossa paz, a cura do corpo e da alma e a proteção para nossa família. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Nossa Senhora das Graças, eu espero e confio em vossa poderosa intercessão. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, Que na dor vos recusa, pedi à Santíssima Trindade a graça Que vos peço com intermédio da vossa medalha milagrosa Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, que nada vós recura, pedi a Santíssima Trindade a Graça, que eu vos peço com intermédio da vossa medalha e milagrosa. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, que nada vós recusa, que eu vos peço com intermédio da vossa medalha e milagrosa. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, que nada vós recusa, que eu vos peço com intermédio da vossa medalha e milagrosa. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos, Mãe de Jesus Cristo, que nada vos recusa, que eu vos peço com intermédio da vossa medalha e milagrosa. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ô Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Nossa Senhora das Graças, Rainha dos Anjos e dos Santos Mãe de Jesus Cristo, que nada a vós recusma Pede a Santíssima Trindade, a Graça Que eu vos peço com intermédio da vossa medalha minha grossa Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Vamos agora rezar a Ave Maria, a Santa Catarina Laboreta Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as pessoas entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Oração à Nossa Senhora Lembrai-nos, ó puríssima Virgem Maria, do poder ilimitado que vos deu o vosso Ibilho Filho sobre o seu coração adorável Cheio de confiança na vossa intercessão Venho para orar o vosso auxílio Tendes em vossas mãos a fonte de todas as graças que botam do coração amantíssimo de Jesus Cristo Amém, em meu favor, você dê-me a graça que ardentemente vos peço Não quero ser o único por vós rejeitado Sois minha mãe, sois a soberana do coração de vosso divino filho Sim, ó Virgem Santa, não esqueçai a tristeza desta terra Não sai num olhar de bondade aos que estão no sofrimento Ou que estão cessando de provar o cálice das amarguras da vida Tendo piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia Pela doença, pelo câncer, pelo auxílio ou pela morte Tendo piedade dos que choram, dos que suplicam E dai a todos conforto a esperança e a paz Atendê-vos, pois a minha humildade suplica e alcançai-me a graça que vos Fervoramente vos peço, com intermédio de vossa santa medalha milagrosa Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém